O Enem está chegando. As provas serão neste domingo, dia 5 de novembro, e no próximo dia 12. E este ano uma novidade para aumentar a acessibilidade. O exame terá provas coloridas pela primeira vez. O objetivo é elevar o nível de inclusão para deficientes visuais e tornar a prova pedagogicamente mais dinâmica. E ainda sobre o exame, hoje o Inep informou que os inscritos para o Enem 2023, que tenham sido alocados em locais de prova com distância superior a 30 quilômetros de casa e que não puderem comparecer no dia da prova, poderão fazer o exame nos dias 12 e 13 de dezembro. O Inep disponibilizará na página do participante uma aba específica para que os inscritos interessados na nova aplicação façam seus pedidos para análise. Essa solicitação deve ser feita entre os dias 13 e 17 de novembro.